O Boa Esporte começou jogando pra cima do Tupi. Gustavo, aos 10 minutos, aproveitou a desatenção da zaga Juiz Forana e abriu o placar. Pouco depois, Tsunami acertou este belo chute da entrada da área. O Tupi diminuiu neste pênalti, cobrado por Romarinho. Boa Esporte 2, Tupi 1. No final do primeiro tempo, Gustavo ainda sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou. Bola num canto, goleiro no outro. Boa Esporte 3, Tupi 1. No segundo tempo, Boa continuou pressionando. E Gindre, que havia entrado na partida, finalizou esta bola, selando o placar. Boa Esporte 4, Tupi 1. Foram três partidas no sábado. Em Divinópolis, o Guarani venceu a URT por 1 a 0. Em Patrocínio, o time da casa perdeu para o Atlético pelo mesmo placar. E em Belo Horizonte, o América ganhou do Tupi Rambás por 2 a 0. Domingo, mais dois jogos. Em Nova Lima, Vila Nova 1, Caldense 0. E na capital mineira, o Cruzeiro venceu o Tombense por 2 a 0. Com esses resultados, o Galo continua líder com 22 pontos, seguido pelo América com 21 e Cruzeiro com 19. Um pouco mais abaixo, tem Boa Esporte e Patrocínio com 12 pontos, além de Tupi Nambás com 11, Caldense 10 e Itombense com 9 pontos. Vila Nova e Guarani têm 8 pontos. Na zona de rebaixamento, o RT aparece com 7 e Tupi com apenas 4 pontos. E aí